Quem deixou pra comprar material escolar de última hora, tá encontrando papelarias, ó, assim, ó, lotadas. Tem que ter muita paciência pra enfrentar a muvuca. Olha a fila, o jeito que fica. A gente vai acompanhar esse drama na reportagem da Michelle Rosa. O movimento nas papelarias tá assim, frenético. Desculpa, correio. Vendedora Nayara, comprecia a entrada. E pra dificultar ainda mais a vida do vendedor, adivinha o que que acontece? Acaba a cestinha. Acabou a cestinha, tem que aguardar uns 5 minutinhos, a loja tá bem cheia mesmo. Nos corredores é um vucu-vucu de paz, meninada, atendente passando perrengue pra atender todo mundo, caixa cheia, com fila gigante nas mãos. A tal da lista de material escolar, que parece que não acaba mais. Muita coisa da lista, ainda mais porque são duas listas, né? Fica mais perdida. Fica mais perdida, precisa de um vendedor pra estar orientando. Nessa muvuca, como é que faz? Ah, é o único dia que deu pra gente vir, então tem que enfrentar a muvuca mesmo. Por isso a Ellen faz questão de olhar item por item, preço por preço. A gente leva essa, que dá a diferença de um real uma pra outra. Um real que seja já faz diferença, né? Um, dois reais lá no final dá uma diferença enorme. Aí tem que pesquisar mesmo. Ah, quando o assunto é economia, tem aqueles pais de família que fazem questão de acompanhar a esposa e os filhos. Que é pra ter certeza que a compra vai sair realmente em conta. Se deixar, eles levam sempre o mais caro. No caso do Denis, ele adotou outra estratégia. Ele fez uma pesquisa online, negociou os preços com uma papelaria pelo WhatsApp, fechou o negócio e veio só buscar. Nem sofreu com essa loucura toda de última hora? Ah, esse vucu-vucu aqui realmente é bem difícil, viu? Já a Valkyria, mesmo deixando pra última hora, decidiu vir sozinha. Essa tática é pra evitar que a filha influencie nas escolhas. Eu acho mais tranquilo devido à quantidade de gente na loja. Então, assim, a gente se sente mais à vontade sem as crianças. Quer dizer, mais ou menos, tá? A Valkyria confessou pra gente que daqui a pouco vai ter que mandar fotos de tudo isso aí pra filha provar. Ela já falou tudo que ela quer, né? Pra mim, mandando foto pelo celular, pra ela ir olhando lá. Enquanto pra outros, a opinião das crianças é muito bem-vinda. A Juliana, por exemplo, trouxe as duas filhas. A Sofia, de 13 anos, e a Alice, de 6. Pra ela, é uma forma de incentivar o estudo. Como são boas alunas e boas filhas, eu gosto de prestigiar e deixar ela escolher o que elas gostam de usar. Até pra fazer com que elas tenham carinho e apreço pelos estudos, né? E é nesse momento que a Sofia se esbalda. Eu tô levando alguns cadernos, régua, tô levando marca-texto, apontador, tô levando também corretivo, borracha. Isso aqui é o quê? Isso aqui é bonitinho, hein? Diferente? É, o marca-texto é diferente mesmo. É um formato de sorvete pra ficar mais diferente dos outros materiais, né? Tem até gosto de estudar, né? É, assim fica mais fácil pra estudar, que a gente vê uma coisa mais diferente, né? Aí a gente se enterte mais no estudo. É uma tentação, né, gente? Eu não sei pra você que tá acompanhando aí. Normalmente as mulheres gostam mais. Pra gente, papelaria é uma tentação. É lindo de ver, né? É lindo de comprar, de ter a canetinha colorida, o carimbinho bonitinho, a borrachinha cheirosinha. Mas é caro pra dedão, né? Às vezes tem que ser no basicão mesmo pra sair mais barato.